Existem alguns sinais do que só o anjo da guarda quer falar contigo E esse é um tipo de vídeo que é legal fazer Desculpa, que chama muita atenção no YouTube É o nome de um vídeo que se eu visse eu ia querer assistir Então eu só peço a você o seguinte, leva isso muito a sério Certo Juju? Certo Juju? Vamos fazer um vídeo aqui da bastante audiência Ah Juju, né Juju? Tô bem ajudado Mas não é esse anjinho da guarda que eu tô falando não Se você tem animalzinho de estimação você sabe que eles são anjos da nossa vida O que acontece é que muitas vezes, desculpa, isso A gente tá cercado de entidades de luz, de seres de luz Querendo de alguma maneira dar algum recado pra nós E a gente não entende Eles acontecem, eles surgem na nossa existência Porque eles querem nos mostrar uma oportunidade boa Ou porque eles querem ajudar a gente a evitar o mal E às vezes ele tá querendo falar com a gente Então eu quero dizer que existem alguns sinais Que mostram que os seus amigos espirituais Seus anjos de guarda Ou seres de luz estão querendo falar contigo É sobre isso que nós vamos falar Antes, se você ainda não me conhece Meu nome é Bruno Gimenez, eu sou aqui do canal Luz da Serra E se você ainda não é inscrito no nosso canal Dá uma olhada na verificação Ver se você já tá inscrito Ativa os sininhos pra receber notificação E tem um algo que eu faço Que é um sonho que eu sempre tive É de levar um algo mais Eu gostaria de ser mentor Gostaria de ser conselheiro Gostaria de ser terapeuta Do número enorme de pessoas E como eu não atendo mais em consultório Uma das coisas que eu achei Pra conseguir fazer isso pra você É com os meus treinamentos Com as minhas mentorias Mas eu sei que nem todo mundo pode pagar por isso E a vida é assim Alguns não podem, outros não querem Então o que eu criei? Eu criei um canal no Telegram Que é um aplicativo de celular incrível e gratuito Onde por ali eu exerço esse trabalho Deixando mensagens Indicando coisas Falando o que fazer Trazendo conteúdos que só estão disponíveis O link tá aqui embaixo Você pode entrar gratuitamente Nesse exato momento estamos combatendo Quase 42 mil pessoas Nesse canal no Telegram Recebendo mensagens minhas e da Patrícia Neste trabalho Bom, os anjos, os seres de luz Eles têm diversas interpretações Ao longo da história Você pode considerá-los anjos Você pode considerá-los espíritos Que estão no plano extra físico No plano espiritual nos ajudando Uma coisa é fato Para os anjos Há uma denominação Como se fosse uma hierarquia espiritual E anjos são seres Que são até mesmo curiosos Para mestres ascensionados Em outras palavras O nível espiritual O nível de elevação dos anjos Está além da compreensão Até mesmo de mestres Que pisaram no mundo Estou falando de Jesus Saint Germain Estou falando de Gandhi De Teresa Até mesmo para esses seres De grande importância na humanidade De caráter e equiláter espiritual elevado A visão anjo é um mistério Mas tudo indica Que os anjos são emissários celestes São entidades incríveis São presenças poderosas E essas presenças mais coletivas Alguns dos mais famosos anjos Citados como anjo Arcanjo Miguel Anjos e arcanjos São entidades mais poderosas Estão no topo dessa pirâmide Agora, a gente Em outras palavras Numa denominação mais cristã Numa denominação mais católica A gente entende o anjo Como aquele ser de luz Que de certa forma Está te protegendo Numa visão mais espírita Esse ser de luz Assume mais a imagem De um mentor espiritual De um guardião De um amigo Tá bom? A gente precisa entrar nesse contexto? Não Eu só preciso dizer Que nós estamos falando da mesma coisa Às vezes Essa entidade Essa força de luz Quer falar conosco Quer dar mensagens E é sobre isso que interessa E para aqueles que são apressadinhos Que não são gente profunda Agora Começa o vídeo Para os que são gente profunda E gostam de saber mais E não só a resposta pronta Essa primeira parte Desses primeiros quatro minutos Foram necessários Para eu introduzir E para a gente saber Do que nós estamos falando Bom Primeira coisa Quando você sente Arrepios Frio e calor Arrepios Mas Precedidos Seguidos Melhor dizendo Seguidos de bem estar Esse é um sinal Que o seu anjo da guarda Que o seu amigo espiritual Quer falar contigo Segundo sinal Quando você fecha os olhos Antes de dormir Você deita E faz sua prece Faz sua conexão E você sente Clarões de energia Sim Clarões Você vê luzes Não porque você ficou Jogando videogame Esses dias Fiquei jogando videogame Acho que uma hora em seguida Antes de dormir Quando eu fui dormir Eu só ficava jogando Futebol de novo Na minha cabeça Não é disso que eu estou falando Outra coisa Você ficou assistindo um filme De guerra nas estrelas Quando você foi dormir Ficou clarão de luz Não é disso Mas você sente Presenças luminosas Perto de você Quando você vai dormir Tá bom Terceira coisa Muito legal Acordar a noite Durante o sono Sem angústia Sem medo Com muita clareza E sensação boa Uma sensação De que está tudo certo Você acorda Quatro da manhã Duas da manhã Não necessariamente Aquela coisa de acordar Às três da manhã Em ponto sempre Tá Mas você acorda Os seres de luz Você está bem Está tudo bem Você acorda com lucidez Pode ter certeza Que algum anjo Algum amparador Quer falar com você O que ele quer falar? Ele quer te orientar Que seu caminho é mais por aqui Ele quer te mostrar Que você tem que cuidar De uma tia De um irmão De um primo De um amigo Que você está sendo negligente Ele quer te avisar Que você está sendo negligente Com as suas práticas Ou com a sua saúde Esse é um outro sinal Muitíssimo claro Quarto sinal claro Você ainda Tudo que você está bem Significa que você está envolvido Por seres de luz Tudo que você está mal Pode não ter seres de luz Mas você está na sua casa E você está inquieto Procurando alguma coisa Para alimentar uma fome boa Não é uma fome emocional Não Você está procurando alguma coisa É um livro É um curso que eu vou fazer É uma ansiedade Para fazer algo bom Existe ansiedade Se você quer comer chocolate Existe ansiedade Se você quer beber Existe ansiedade Se você quer fazer uma zoeira Eu não estou questionando Nem julgando Mas existe uma ansiedade De fazer algo bom Você está com uma ansiedade De fazer algo bom Eu quero Putz Eu acho que eu vou ler Não Eu vou estudar Para Respira Faz uma conexão Eleva seus pensamentos primeiro Eleva sua energia primeiro E com humildade Você precisa Tentar entender O que é para você fazer E você vai fazer Muitas pessoas vão assistir Esse vídeo E vão ficar com mais dúvidas Do que estavam antes Eu acredito que o plano espiritual Funciona com a gente assim Esse período de dúvida De inquietação É justamente para a gente Fechar os olhos E escutar Eu vou contar para vocês Uma coisa que aconteceu comigo Quando eu escrevi o livro Chamado da luz Nos primeiras páginas Eu andei Quando deu determinada página Eu parei E não via mais Não via mais Eu fazia oração Eu pedia para que Deus Me inspirasse E eu não conseguia ser inspirado Eu simplesmente Não conseguia ser inspirado E nessas orações O que acontecia Era uma coisa simples Eu pedia Quer passar mãe? Pode passar Não dá nada Só vai ter que dar Uma hora na câmera Aqui se eu passar Nessas orações Ela estava querendo Cruzar aqui a casa Que é dela Que eu estou filmando A casa dela E está com vergonha De passar Nessas orações Eu falava Deus Cadê vocês Seres de luz Não tem mais inspiração Para escrever o livro E aqui trabalhando Estudando Levando Fazendo Resolvendo Deus Deus E vem Onde é que tu está? Sumiu Não estou sentindo mais nada Aquele dia Eu me lembro muito bem Por algum motivo Eu fiquei doente Quando eu fiquei doente Eu tive que ficar em casa E por ficar em casa Fiquei calmo E aí por ficar em casa Ficar calmo O que aconteceu comigo? Um dia Num sono Não sono Sono Não sono Naquela hora Eu vi Um ser falando comigo É É difícil Chegar na tua cabeça Está sempre uma confusão Você pede 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 Para Deus Ajuda Deus Quer te devolver Ajuda Mas não consegue Porque você não escuta Então se você reparar Os momentos Em que o plano espiritual Quer falar contigo É sempre Momentos Que você De certa forma Está mais aberto Está mais tranquila Ou tranquilo Está mais calmo Ou está mais calma São momentos Né Juju São momentos Em que a gente Precisa parar Para que ao parar Aí eles conseguem Falar com a gente Então os sinais Que indicam Que o seu anjo da guarda Quer falar contigo Também indicam Que você não está aberto Para ele Porque quando eles Começam a forçar Para você entender Quer dizer que Na naturalidade Das coisas Você não entende Quer dizer que Na naturalidade Da vida Você não entende E é isso que eu peço Que seja A parte mais importante Desse vídeo Que antes de dormir Você se coloque Numa postura De recepção Que ao acordar Você se coloque Numa postura De recepção O que significa? Não vai olhar o celular Para Nada na mente Respira Relaxa E eu ensino isso Num dos treinamentos Chamados o sexto sentido Qual é a inspiração De luz para hoje? O que eu posso fazer? Ela não quis aparecer Ela apareceu lá atrás Qual é a inspiração De luz Que eu posso ter hoje? O que Deus Que é de mim hoje? Tem uma mensagem Que o plano espiritual Que é passar para mim hoje? Como eu posso ser útil hoje? Essas frases Que você coloca Ao acordar Ao ir dormir Numa simples parada Você vai assistir TV É o teu hora de relaxar? Beleza! Num comercial Num intervalo Desliga tudo Faz uma respiração Relaxa Respira E recebe um pouco do alto Isso vai mudar A sua vida Então o mais importante Que os sinais Dos anjos Querem falar contigo É você perceber Que em quase todos os casos A gente não está aberto Para escutar Mesmo que eles queiram falar Isso dói, né? Espero que tenha te ajudado Nesse vídeo A quem falou Foi o Bruno Gimenez Eu acredito em você Se não estava aqui Não deixe seu brilho morrer Vai ser o que você nasceu Para ser Segue lá no Instagram Arroba Bruno J. Gimenez Vamos em frente Beijo grande Valeu! Tchau!